Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Eu que tava lá, não ouvi falar, foi eu que passei, vou relatar, escuta o que eu vou falar. Lá no tempo das antigas, não me dava bola, hoje eu tô de novo corola, cê quer vir na minha bota? Tá no banco do passageiro, mami, no meu parceiro, minha mãe tá bem, sigo o tranquilo de inteiro. Tô fumando, baseado, refletindo no passado, tô quem me desmereceu, hoje quer encostar do meu lado. Tô sorola branco, vidro lacrado, de girabilitado, não quero você aqui do meu lado. Sua amiga tá dentro do carro, vivendo em São Paulo, te mando um beijo e um forte abraço. Não me faz de refém, pelo sofrimento, que um dia eu passei, eu vou correr atrás e vou alcançar. Sonho eu prometo, te dar o mundo sem eu estourar, isso é o que me motiva. Tá pra mim acordar, escrever minhas letras, buscar notas de preta, vou fazer o mundo girar pra nós. Com apenas papel e a caneta, não põe as minhas letras, então segura que quem tá é nós. Sorola branco, vidro lacrado, de girabilitado, não quero você aqui do meu lado. Sua amiga tá dentro do carro, vivendo em São Paulo, te mando um beijo e um forte abraço. DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas. Com apenas papel e a caneta, não põe as minhas letras, então segura que quem tá é nós. Sorola branco, vidro lacrado, de girabilitado, não quero você aqui do meu lado. Sua amiga tá dentro do carro, vivendo em São Paulo, te mando um beijo e um forte abraço. Mãe, eu prometo, te dar o mundo sem eu estourar. Mãe, eu prometo, te dar o mundo sem eu estourar.